Olha só o que aconteceu. O apresentador Rodrigo Hilbert foi criticado nas redes por causa do comportamento dele cozinhando ao preparar a comida no programa É de Casa da Globo. O galã e marido de Fernanda Lima, conhecido por ser um homem sem defeitos, acabou incomodando algumas pessoas que estavam assistindo com seus hábitos na cozinha, e acabou virando assunto. O portal Contigo pegou alguns comentários de alguns fãs que ficaram abismados, dizendo que o Rodrigo parece não ser adepto da higiene, que não o viu lavar as mãos, corta os legumes sem lavar, e que o pano de prato que mais parece uma toalha de banheiro e por aí vai, disseram alguns telespectadores incomodados ao ver ele manuseando os alimentos e outros objetos ao mesmo tempo. E olha que é bem difícil ver ele recebendo alguma crítica.